Estudaremos hoje sobre os logaritmos. Logaritmos comuns são logaritmos de base 10 do tipo logaritmo de n na base 10. A constante positiva n é expressa como a vezes 10 elevado a n. Portanto, logaritmo de n na base 10 é igual a n mais logaritmo de a na base 10. Quando a parte inteira de n assume k dígitos, 10 elevado a k menos 1 é menor ou igual que n, que é menor que 10 elevado a k, e k menos 1 é menor ou igual a logaritmo de n na base 10, que é menor que k. Vamos para o exemplo. Admitindo-se que o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,3010 e logaritmo de 3 na base 10 é igual a 0,4771, 6 elevado a 50 seria um número natural de quantos dígitos? Ao pensarmos no logaritmo de base 10, resultará em logaritmo de 6 elevado a 50 na base 10. E, modificando a fórmula, será 50 vezes logaritmo de 6 na base 10. Como 6 é igual a 2 vezes 3, poderemos modificar para 50 vezes logaritmo de 2 na base 10 mais logaritmo de 3 na base 10. Ao substituirmos os valores de logaritmo de 2 na base 10 e do logaritmo de 3 na base 10, obteremos o valor de 38,905. Como 38 é menor ou igual que o logaritmo de 6 elevado a 50 na base 10, que é menor que 39, descobriremos que 6 elevado a 50 é um número inteiro de 39 dígitos. Então, passemos para o exercício. Pause o vídeo e resolva o problema. Assim que terminar, faça a correção e volte a reproduzir o vídeo. Então, vamos conferir a resposta. Façamos logaritmo de 15 elevado a 10 na base 10 para obtermos um logaritmo de base 10. Modificando a fórmula, descobriremos que 15 é igual a 3 vezes 10 dividido por 2. Portanto, será expresso como 10 vezes logaritmo de 3 na base 10 mais 1 menos logaritmo de 2 na base 10. Inserindo-se os valores, obteremos o valor 11,761. Sendo assim, como 11 é menor ou igual ao logaritmo de 15 elevado a 10 na base 10, que é menor que 12, ficará como 10 elevado a 11 é menor ou igual que 15 elevado a 10, que é menor que 10 elevado a 12. Portanto, 15 elevado a 10 é um número inteiro de 12 dígitos. Conseguiram acertar? E por fim, encerraremos os estudos de hoje. Só que vocês virem te�os e ira efter pela segunda parte 11. Então, eu vou te torcer o valor de 9. Então, vamos nos 我mba you. Que tem muito cuidado. Que também nós vamos nos seguir. Em nós vamos nos seguir. E aí Obrigado.